Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto hoje é a luz, essa onda eletromagnética que sensibiliza os nossos olhos, permitindo-nos ver. A luz é um fator importantíssimo para o sentido da visão humana, podendo inclusive inusir a percepções equivocadas da realidade. Por conta disso, ela é um aspecto fundamental dos projetos de interiores, tendo o poder de valorizar ou estragar completamente o projeto. Em interiores, a iluminação tem como objetivo principal proporcionar conforto ao usuário, ou seja, a iluminação deve oferecer ao usuário as condições favoráveis para que ele veja e interprete corretamente as imagens que o cercam, possibilitando que esse usuário interaja com o ambiente da forma que ele quiser. A iluminação tem relação direta com a função do espaço. Por conta disso, nós vamos começar entendendo quais são os quesitos para a iluminação artificial em projetos de interiores. O primeiro quesito é possibilitar o uso do espaço para a atividade planejada. Atividades minuciosas, que requeram precisão e detalhes, necessitam de mais luz para serem realizadas. Trabalhos industriais relacionados à microeletrônica, por exemplo, exigem maior quantidade de luz. Por outro lado, atividades que não requeram precisão absoluta, como a prática de musculação, não necessitam de uma iluminação tão intensa. O segundo quesito é ser adequada ao público. Além da atividade que será desempenhada no local, o perfil das pessoas que irão desempenhar essas atividades também irá influenciar a quantidade de luz. Normalmente, um quarto é um ambiente que requer iluminação amena. Contudo, um quarto de pessoa idosa irá requerer maior quantidade de luz. O terceiro quesito é proporcionar segurança ao usuário. A iluminação adequada torna-se um fator de segurança para o uso de diversos tipos de espaços. Por exemplo, uma boa iluminação no local onde se desenvolvem atividades de risco pode prevenir acidentes. Nas residências, as cozinhas são os espaços mais sujeitos a acidentes. Por isso, requerem atenção no desenvolvimento do projeto de iluminação. O quarto quesito é a funcionalidade da iluminação em relação ao espaço. O mesmo espaço pode ser iluminado por uma única lâmpada muito potente ou por várias lâmpadas de menor potência. Porém, a funcionalidade é maior com a distribuição de várias lâmpadas por diversos motivos. Caso uma lâmpada não esteja funcionando, ainda assim o espaço poderá ser iluminado pelas demais. Esteticamente, a distribuição de várias lâmpadas é mais harmoniosa. Cada lâmpada poderá ser localizada estrategicamente, de modo a atender as necessidades das atividades e dos usuários. Para atender a esses quesitos em ambientes, nós dependemos do uso de iluminação artificial, porque a luz solar que penetra nos espaços nem sempre vai ser adequada. E conhecer iluminação artificial requer o conhecimento sobre algumas unidades de medida básicas, para que possamos escolher adequadamente a lâmpada e a luminária para cada situação. Então, vamos ver essas unidades de medida. Refere-se a quantidade de energia elétrica transformada em outro tipo de energia, que pode ser luz, calor, movimento, etc. Por unidade de tempo. A unidade de medida é o Watt. Portanto, quando compramos uma lâmpada de 60 Watt, estamos falando de potência, ou seja, de quantidade de energia que a lâmpada requer para produzir luz. Trata-se da força de movimentação dos elétrons na rede e sua unidade de medida é o Volt. Nas residências, a tensão pode ser 110 V ou 220 V, dependendo da região do país. Alguns estados adotam uma ou outra tensão como padrão. Também depende das instalações elétricas da residência, pois mesmo em locais onde o padrão é 1, outra tensão pode ser instalada. Os equipamentos utilizados no sistema de iluminação devem ter a mesma tensão da rede. No entanto, alguns equipamentos são apresentados em baixa tensão, 12 V, por exemplo, exigindo o uso de equipamentos auxiliares, como transformadores. Trata-se de uma escala qualitativa, com variação de 0 a 100, que indica a capacidade de uma lâmpada de reproduzir as cores dos objetos. O parâmetro ideal adotado é a luz do Sol, que possui IRC 100. A partir desse IRC, as lâmpadas são classificadas da seguinte forma. É importante destacar que o IRC não tem relação com a cor da luz. Portanto, lâmpadas de luz branca ou branca amarelada podem ter o mesmo IRC. Dentro do IRC, o R9 se refere à cor vermelha. Os tons avermelhados de obras de arte, tons de pele, elementos amadeirados e alimentos, quando iluminados por fontes luminosas com alto R9, são reproduzidos com maior fidelidade. Ou seja, o vermelho pode ser visto com mais intensidade. O Inmetro exige apenas que produtos LED certificados tenham R9 maior que zero. Contudo, algumas lâmpadas LED, com IRC mais elevado, também oferecem R9 próximo a 100. Refere-se à aparência de cor de uma fonte de luz e é expressa em graus Kelvin. As lâmpadas podem, por exemplo, emitir luz branca, branca amarelada ou branca azulada. E essas cores aparecem também na natureza. A unidade de medida que descreve o fluxo luminoso de uma lâmpada são os lumens. Portanto, quanto maior a quantidade de lumens emitido por uma lâmpada, mais luz ela emite. Uma observação importante que devemos fazer refere-se à potência e ao fluxo luminoso. Estamos habituados a comprar lâmpadas utilizando a potência como unidade de medida para definir a quantidade de luz que queremos. Porém, a potência que é determinada pela quantidade de watts da lâmpada expressa o quanto de energia ela consola. Quando nós utilizávamos lâmpadas de filamento, isso fazia sentido, pois a lâmpada que consumia mais energia era a que emitia mais luz. Porém, hoje, com as lâmpadas de LED, isso não acontece mais. O consumo energético pode ser o mesmo para uma lâmpada de LED que emite mais luz e para outra que emite menos luz. Assim, escolher a lâmpada pela quantidade de watts que ela consome está incorreto. O correto é escolher a lâmpada pelo seu fluxo luminoso, ou seja, pela quantidade de lumens que ela emite. E já que nós estamos falando de lâmpadas de LED, vamos conhecer as três gerações de lâmpadas que existem, começando pela vovó delas. Essa daqui, a lâmpada de filamento. Vamos ver? Na lâmpada incandescente, a corrente elétrica passa por um filamento de tungstênio, aquecendo-o. Esse aquecimento faz o metal ficar incandescente, emitindo luz de modo semelhante ao sol. O filamento vai se desgastando com o uso, produzindo uma fuligem que adere ao vidro do bulbo, reduzindo a eficiência da lâmpada. Lembra dessas lâmpadas, quando estavam muito usadas, que o vidro do bulbo ficava escuro? Depois de um tempo, o filamento se rompe, ou seja, a lâmpada queima, como se diz popularmente. Esse tipo de lâmpada tem sua fabricação e venda proibidas no Brasil desde 2016, e em vários países do mundo, por consumir muita eletricidade. Pense que somente 10% da energia consumida por essa lâmpada transforma-se em luz, e 90% transforma-se em calor. Por outro lado, essa é a lâmpada que possui o melhor IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor, justamente por funcionar de modo semelhante ao sol. O interior das lâmpadas incandescentes é também preenchido por gases, como o argônio e o nitrogênio. Esses gases servem para não enferrujar o tungstênio e fazer com que ele dure mais. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também.